Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apelónia. Presidente. Sra. Deputada Maria José Gamboa, eu não me parece assim uma coisa tão despropositada relacionar esta matéria com o Governo. Para já porque o Governo tutela o INE, mas a Sra. Deputada dirá assim, está bem, mas é uma autonomia que tem que ser respeitada. Eu respeito imenso os técnicos do INE e todo o trabalho que o INE faz. Ocorre uma coisa, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada não me referiu, é que, segundo aquilo que veio a público, o INE faz esta proposta de início da prática desta metodologia agora por razões financeiras. Não é uma questão de sumir-nos importância. Ou seja, para poupar. Ou seja, a alteração do método e uma menor eventual fiabilidade, que acho que são dúvidas legítimas, mas a Sra. Deputada reconhecerá isso, que hoje aqui foram levantadas. Uma eventual menor fiabilidade dos dados não nos deve merecer essa grande preocupação. E o INE fazê-lo, por razões financeiras, deve merecer a nossa brutal preocupação, Sra. Deputada. E é por isso importante ouvir o Governo sobre esta matéria. E, Sra. Deputada, pois se entende que se deve chamar cá responsáveis do INE, pois com certeza eu acho que todos nós teremos interesse em esclarecer esta matéria ao máximo e perceber designadamente as razões que levam o INE a praticar isto neste momento. Mas a Sra. Deputada não pode descartar aqui também a responsabilidade do Governo e, portanto, uma resposta que o Governo tem necessariamente que dar em relação a esta matéria. Aquilo que nós não podemos fazer é ouvir a notícia, apercebermo-nos das falhas daquilo que pode estar em causa e, portanto, de termos dúvidas legítimas em relação a esta matéria e chegamos aqui e não fazemos absolutamente nada. Agora, aquilo que me parece daquilo que vi é que o método está a ser aplicado no primeiro trimestre ou vai ser aplicado no primeiro trimestre de 2001. E a Assembleia da República, como órgão de soberania, julgo que deve, perdão-me a expressão, Sra. Deputada, mas meter uma mão no sentido de travar de alguma forma isto que pode acontecer sem a comparação dos dois métodos em simultâneo ou, então, com a aplicação do método anterior até que percebamos exatamente aquilo que está em causa. E, portanto, na sequência daquilo que estou a responder à Sra. Deputada, digo também, naturalmente, ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, como referi de resto da minha intervenção, que julgo louvável a iniciativa que o PCP imediatamente tomou no sentido de chamar o Sr. Ministro da Presidência porque urgem esclarecimentos, urgem perceber responsabilidades políticas designadamente também em relação à questão do financiamento e, portanto, aquilo que nós queremos é rapidamente o Sr. Ministro da Presidência na Assembleia da República para que esses esclarecimentos possam ser prestados.